Música É foda, quando bate de frente sabe que nóis desenrola Até altas horas relembrando a nossas foda Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Não, não me controlei, eu engatei o pau na chota Não me controlei, não me controlei, não, não me controlei Eu engatei o pau na chota Não me controlei, não me controlei, eu engatei o pau na chota E aí meu mano riadinhas, é de chumbo Não me controlei, eu engatei o pau na chota Não me controlei, não me controlei, a fila não é foda A fila não mora, a fila não é foda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL